Todos pelo Rio Grande Olá! O Governo do Estado, através do DAIR e da EGR, está trabalhando para melhorar as nossas estradas. Desde 2015, mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais já foram construídos ou recuperados. Um investimento de 700 milhões de reais. E você sabe! Boas estradas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida das pessoas. Ah, depois da arrumação da faixa, para o comércio aqui, ficou muito bom. Esse é outro bom exemplo do que está sendo feito. A ERS 640, próxima a Rosário do Sul, era considerada a pior rodovia do Estado. Agora, está totalmente recuperada. Eu sou caminheiro há 30 anos. Antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade. Ainda há muito para ser feito, porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores. Até a próxima!